Olá pessoal, por que é que eu disse anteriormente que instituições são importantes, importantíssimas para o desenvolvimento econômico? Ora bolas, por que instituições estabelecem segurança jurídica? Para que a gente quer segurança jurídica? A gente quer segurança jurídica para que a gente possa tocar a nossa vida com tranquilidade. Pessoas não querem viver em sociedade se matando, elas querem fazer trocas, elas querem trocar conhecimento, elas querem trocar vivências, elas querem trocar experiências. Pessoas querem isso, como é que elas fazem isso? Elas não querem ficar paradas batendo papo, elas querem trocar isso também batendo papo, mas por meio de trocas econômicas. Ou seja, pessoas querem produzir alguma coisa que outras pessoas desejam ter. E aí, portanto, obter. Muito bem, meu nome é Claudio Chiquida, você já deve me conhecer de algumas aulas anteriores. Bom, isso aí é aquele personagem dos Simpsons, deixa pra lá. Nessa aula de hoje, na nossa terceira aula na economia política do Gbis, eu vou tentar falar um pouco da importância dessas instituições novamente. Uma das mais importantes funções de instituições funcionais, sóvidas, que gerem desenvolvimento econômico, é garantir a boa formação do capital humano. A gente, a economia, imagina que as pessoas percebem sempre o seu próprio interesse. Elas querem ter o melhor possível pra si mesmas, tá? E, geralmente, elas querem fazer isso por meio de trocas voluntárias. A gente já falou isso na primeira aula. Muito bem, outra coisa importante, né, nesse processo todo, é que as pessoas percebem que se elas se aperfeiçoam, a qualidade delas mesmas, e, portanto, do serviço que elas têm, melhor é bastante. Pessoas racionais, então, percebem que formar o seu capital humano é muito importante. O que é capital humano? Capital humano é o que você, ser humano, possui em termos de capital. Que raios é isso? Educação, habilidade técnica, tudo o que já é produtividade. Educação incorpora não apenas a questão de saber somar, subtrair, mas também a de saber dar bom dia, boa tarde, boa noite, e dar descarga na privada do seu escritório. Ninguém quer trabalhar com pessoas que não sabem que depois de fazer número 1 ou número 2 no banheiro, né, tem que dar descarga, ok? Muito bem, uma parte importante da formação no capital humano está nas escolas, nos colégios, e as pessoas podem obter essa parte da educação por meio privado ou meio público. Existe no mundo ocidental, né, ou talvez quase no mundo inteiro, um modelo misto, no qual o governo, de uma forma ou de outra, tenta regulamentar todo o ensino, público ou privado. Geralmente o argumento é de que o ensino privado precisa de ser regulado, porque senão a busca do lucro vai, eu sei lá, nunca vi um argumento bom para isso não. Na verdade, acho que não existe um argumento bom para essa regulamentação não. Talvez homogeneização de currículo, por algum motivo aí, que as pessoas queiram, em termos de ensinar matemático português, seja importante, mas, honestamente, essa é uma discussão mais complicada do que parece. Na nossa sequência da história do gibis, uma das coisas que vai acontecer é que, durante o período da guerra, vão aparecer os primeiros inimigos dos quadrinhos brasileiros, pessoas que vão enxergar no gibis uma ameaça à segurança nacional. Eu já falei disso em uma outra videoaula, a gente sabe que são os padres italianos, que têm uma influência muito forte na educação brasileira, e que vão tentar, portanto, proibir a existência de quadrinhos americanos. Curiosamente, um desses padres, que é o padre carioca Arlindo Vieira, que falava de desnacionalização de crianças, meu Deus do céu, que é a expressão mais absurda, cuisificar uma pessoa. Bom, esse padre, eu já falei que ele falava, tinha esse discurso esquisito, e ele sofreu ameaças anônimas. Lembra que nós tínhamos lá, do lado do Aizem, um capitão que era o chefe da polícia de Vargas. Eu não sei se não foi ele que mandou que alguém ligasse, telefone para o padre lá e falasse, olha, vai rezar e deixa de encher o saco, porque senão pode ser que a sua igreja pegue fogo, ou alguma coisa pior. Não sei se foi ele que me mandou fazer isso. Muito bem, aqui nas minhas anotações, tem uma outra observação interessante, que eu fiz, que estava citada no livro, que é, abre aspas, o clérigo padre, talvez não tenha se dado conta também, de quanto sua reclamação contra o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda do Vargas, era contraditória. Enquanto se queixava de ter sido censurado pelo departamento, ele próprio defendia censura aos cómics, cômics, revista em quadrinhos. Então você veja, o governo provavelmente foi o ator, por trás dessa ameaça, alguém que estava prejudicando o interesse de um membro do governo, que era sócio do Adolfo Azzer nos quadrinhos. Curiosa a situação, nós temos o governo Vargas, que tem toda uma ideologia muito próxima do fascismo italiano, portanto a gente deveria imaginar que o padre deveria ter um poder muito grande, lá do lado do governo, dos reguladores, dos caras que inclusive tem um departamento, imprensa, que censura tudo, existe uma certa voz, dizendo não, nós vamos deixar o quadrinho aí em paz, você deve deixar de incomodar o sujeito, porque eu tenho ações econômicas com ele. Está aí o motivo real da regulação. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. Em outro trecho do livro, abre aspas, o Departamento Nacional de Propaganda, o DNPD, instituiu o programa A Voz do Brasil. Você conhece, né? No rádio jornal burocrático, com notícias de interesse do governo, retransmitido obrigatoriamente por todas as emissoras de rádio do país. Aos poucos, Vargas se preparava para alcançar o que pretendia, o absoluto controle dos meios de comunicação, como forma de se perpetuar no poder. Fecha aspas. Abre aspas de novo. A suposta tolerância do DIP com os quadrinhos parece ainda mais evidente quando se observa a estreita vigilância que o órgão exerceu sobre o material escolar produzido ou patrocinado pelo governo para estudantes do primário e do secundário. Fecha aspas. Está percebendo um recurso importante dentro da economia política? Que recurso que é esse? É a informação. Governos autoritários tentam controlar o acesso à informação. Eles usam até uma chamada regulação da educação para fingir expansão da sua ideologia, tirar ideias concorrentes do páreo. Não pode deixar a gente que fala contra a ditadura abrir a boca e falar porque isso é perigoso. Não pense que isso ocorre só em governos que têm ditadores no poder, não. Governos que são eleitos democraticamente também tentam regulamentar o que você lê, o que você assiste. Esse é um aspecto terrível da economia política porque ele interfere na qualidade do capital humano. Nós estamos falando aqui não da educação técnica em si, mas de como a educação técnica acaba sendo prejudicada e no lugar dela começa a ocupar espaço algumas aulas, sei lá, vamos supor aí de filosofia, sociologia, de geografia, não sei o nome da matéria, mas são matérias que dão espaço para que você fique doutrinando pessoas a favor de um ditador, no caso da Alvargas. Não é só ensinar a fazer soma, não é só ensinar a ler. Essa é a parte importante que gera o desenvolvimento do país, porque o cara sabendo ler, ele lê qualquer coisa, qualquer besteira, desde um quadrinho até um livro, um romance. Sabendo fazer conta, ele faz conta do que ele quiser, independente do que ele esteja somando ou subtraindo. Mas nas outras aulas, com aqueles professores que estão lá para poder ficar incutindo ideia na cabeça do sujeito sobre um governo, olha, o governo bom é do trabalhista Vargas, o resto é papo de burguês, capitalista, que só quer ter lucro. Esse negócio de quadrinho aí, só é legal quando o quadrinho fala a favor do ditador, quando ele fala contra, isso aí não é bom não. Nessas aulas, a qualidade do capital humano é afetada. Eu imagino que pessoas são racionais, portanto elas percebem no que elas estão entrando mais cedo ou mais tarde. Agora, é verdade que você pode retardar o desenvolvimento econômico de um país, simplesmente tornando o capital humano, dando ao capital humano uma qualidade mais baixa, porque as pessoas têm menos poder de crítica sobre o poder, sobre os governantes, sobre os burocratas do governo. Você pode oprimir o capital humano, fazer com que ele seja de qualidade mais baixa, porque as pessoas não entendem que a crítica, o confronto de ideias diferentes pode ser interessante para o desenvolvimento tecnológico de um país. Parece que não, mas tem um papel importante. E eu não sei qual o tamanho do efeito do atraso que a doutrinação e a ideologização do capital humano tem sobre o país, porque se ele favorece o aspecto técnico, uma coisa contrabalança a outra. Mas eu te garanto que em países em que não existe essa repressão, o ganho do ensino técnico, com o ganho do ensino humanístico, sem essa doutrinação, essa censura, essa tentativa de controle, de currículo, eu garanto que nesses países o movimento é ligeiramente ou muito mais acelerado do que nos outros países. Então, esse é um aspecto para se pensar. Quando você está censurando quadrinhos na época do governo Vargas, você está atrasando o desenvolvimento do capital humano no país no aspecto qualitativo. As pessoas têm dificuldade de medir a qualidade do capital humano e eu sei que isso é um problema difícil de se resolver, mas não é algo que só porque é difícil de ser mensurado deva ser ignorado, não. O problema existe. Existe e não é só no governo Vargas. Você que também assistiu sabe que ao longo da história desse país houve diversos momentos governos tentaram controlar a forma de se fazer educação com um discurso muito bonito, mas com uma prática que na verdade acaba sendo uma prática de tentar expulsar modos de ensino diferentes do que aqueles que os burocratas do governo gostam ou modos de ensino com os quais os burocratas pretendem ter relações econômicas no futuro ou já tem informalmente escondidas como o nosso amigo lá, o capitão do Vargas tem relações escondidas com a Izen então esses são tópicos importantes para se pensar ok? Então nessa aula a gente tentou falar um pouquinho do problema da ideologia na forma de na discussão de qualidade do capital humano não estou falando de colocar pessoas na escola mas estou dizendo estou falando sobre o que se ensina para as pessoas na escola na verdade a gente poderia discutir isso muito mais mas a aula já está extensa então vou parar por aqui até mais espero que você tenha gostado